Vamos falar de 2026, Josias. Alguns falam também que Lula pode, apesar de ele negar que ele pode ser candidato, alguns do PT falam, ah, vai ser Lula. Bom, ontem veio a notícia, na verdade estava já circulando bastante isso, mas ontem foi assunto pelas redes sociais de um possível candidato aí, o comediante, o ator Danilo Gentili. E foi o deputado federal Kim Kataguiri que colocou lá, a Gentili já está incomodando a mídia, como sempre, mas desta vez com um projeto que livrará o brasileiro das velhas raposas da política. 2026 está aí e estamos chegando, colocando aí o Danilo Gentili como um pré-candidato à presidência e também com o objetivo de transformar o MBL em um partido político, o Movimento Brasil Livre. Bom, mas quem vai explicar essa história para a gente é o próprio, o deputado está conosco ao vivo aqui no nosso UOL News, nessa manhã de sexta-feira, cadê Kim Kataguiri, já está por aí? Olá, deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos que nos assistem, prazer estar com vocês. Bom, ontem quando ficou circulando isso, alguns diziam, ah, isso aí é uma piada, não é piada, é verdade mesmo? Danilo Gentili é um bom nome para 2026, Kim? Não é piada, é um bom nome, é um sujeito que está alinhado com valores liberais não de hoje, que conhece a doutrina liberal não de hoje, é um empresário bem-sucedido, é um comunicador bem-sucedido e que nós vamos trabalhar para ter sua candidatura em 2026 e, ao mesmo tempo, em que coletamos assinaturas para formar o nosso partido político, nós devemos iniciar esse processo de coleta de assinatura em junho deste ano e, a partir daí, segundo a legislação, nós temos dois anos para consolidar esse partido e não só lançar o Danilo Gentili à presidência da República, mas ter candidatos também a governos do Estado, a Senados, montar chapas para deputados estaduais e deputados federais. Olha, deputado, em alguns momentos o Brasil até tem uma aparência de piada. Depois de 8 de agosto, essa piada ganhou contornos ali de traje cômicos. Mas vocês acham mesmo que a melhor resposta para isso é o lançamento de um comediante à presidência da República? É realmente essa a melhor resposta a esse ambiente envenenado que nós estamos vivendo hoje? Desculpa, Josias, mas eu vejo a premissa dessa sua pergunta como preconceituosa, porque um humorista é um profissional como qualquer outro, ele é um artista como qualquer outro, ele detém opiniões políticas, pode ter representação popular, como a gente acredita que deve ter, chegou a estar presente numa pesquisa presidencial, mesmo sem estar em campanha, mesmo sem estar em pré-campanha, com 4% das intenções de voto na época, acredito que tem um potencial muito maior. Nós temos exemplos, hoje o líder mais respeitado do mundo é um humorista e não é qualquer humorista, é um humorista que lidera um país em guerra e é o Zedense. Sabe, deputado, que eu até tenho enorme admiração pelo Danilo Gentili, eu acho que ele exerce o seu ofício com um talento que poucos têm. Agora, a minha pergunta, e aí não vai preconceito, é porque nós tivemos agora uma campanha, acabamos de sair de uma campanha eleitoral, em que as pesquisas eleitorais, elas tinham mais relevância do que o conteúdo programático das candidaturas, e ficou um ambiente em que visejava o ódio. O Danilo Gentili, aliás, é parte desse caldo, ele tem uma pendência ali com os filhos do Bolsonaro, ele tem uma rusga, sobretudo com o Eduardo Bolsonaro. Então, nós estamos saindo desse ambiente. E eu perguntei, eu fiz a pergunta porque não identifico por trás da figura do Danilo Gentili, que, repito, é um talentoso humorista, não identifico nenhum ideário que possa catalisar as atenções a ponto de dizer, olha, puxa, agora temos um bom candidato à presidência da República, está aqui uma alternativa para o Brasil sair dessa mediocridade programática, vou dizer assim. Olha, Josias, não só eu te garanto que o Danilo, ele conhece, tem muito mais conhecimento em relação à doutrina liberal, conheço ele já antes mesmo de ter um mandato de ser político, conheço desde 2012, é um sujeito que sempre professou ideais liberais e que está aberto a construir um programa de governo que chame mais atenção do que qualquer tipo de acusação de que a candidatura dele seria uma piada, ou seria só um bait, ou seria só para chamar atenção. Nós temos discutido internamente no próprio MBL, nós devemos formar, e isso deve guiar a candidatura do Danilo Gentili, que a gente tem chamado de livro amarelo, tem uma série de políticas públicas para a saúde e para a educação, eu acabei de ser presidente da comissão de educação, temos políticas públicas já que poderíamos defender publicamente, como a ideia do professor formador, aquele que tem boa didática e dá aula para outros professores para multiplicar essa didática, a ideia do ICMS educacional também, para incentivar as prefeituras a adotarem as melhores práticas na educação, a ideia de você ter um programa de mérito nacional também, para levar os melhores alunos para fora do país, como um incentivo, e para mostrar principalmente para os alunos mais pobres que eles têm perspectiva, economicamente falando, nós temos debatido bastante a necessidade de se reindustrializar o país, principalmente levando em consideração que a guerra nos mostrou que nós não podemos ser completamente liberais em relação à globalização, a gente não pode depender tanto da importação de outros países. Então, nós temos sim a candidatura do Danilo Gentili, antes de qualquer coisa, vai ser uma candidatura baseada no programa de governo, uma candidatura pragmática, eu já adianto para vocês perguntarem, pô, e sobre governabilidade? Diferente do Bolsonaro, que dizia, não, se for para fazer composição, eu estou fora, eu não disputo a eleição. Não, nós vamos fazer composições políticas, sim, nós vamos aceitar, se o Danilo for presidente, indicações políticas, sim, e essas indicações políticas dos partidos que vão formar o governo vão passar por um critério, se o sujeito não tem nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de investigação, e se ele tem capacidade para ocupar aquele cargo, mas ainda assim vai ser uma indicação política, como toda democracia desenvolvida faz. Então, eu te garanto, Josias, que a gente tem trabalhado para que isso seja uma candidatura madura, que tenha programa, e que seja viável politicamente, para que caso ele vença, a gente tenha condições de governar. Agora, até queria trazer um pouquinho sobre a atuação do MBL, que há esse desejo de que isso se transforme em um partido político, e essa iniciativa já vem sendo discutida há um tempo, ganhou força agora depois desse ato aí do dia 8 de janeiro. Vocês, de certa maneira, querem ocupar esse espaço, porque há muitos eleitores de Bolsonaro muito indignados com os atos golpistas. Aliás, o senhor considerou esse ato um ato golpista? De que maneira o MBL quer ocupar esse lugar do bolsonarismo? Eu não tenho a menor dúvida de que foram atos golpistas, e eu não acho que o MBL queira ocupar o lugar do bolsonarismo, mas sim mostrar que existe uma massa de pessoas que votou no Bolsonaro, simplesmente por rejeitar o Lula, mas que não apoia a invasão, golpe de Estado, terrorismo, ou o que quer que seja. São pessoas que gostariam, aliás, que outro candidato de direita, razoável, republicano, democrático, ocupasse esse polo de oposição em relação ao Lula. E a ideia de formar um partido político, Fabiola, não vem após esses atos. O MBL, desde, digamos assim, já dois anos após a sua fundação, já tinha a ideia de se tornar um partido político. Agora, era muito burocrático e muito caro de se fazer isso, segundo a nossa legislação. Então, hoje, nós felizmente acreditamos que temos a militância e a estrutura necessária para coletar. Não vai ser fácil, vai ser um desafio grande, mas acho que nós estamos preparados para começar esse processo de coleta de assinatura em dois anos. Você disse que há muitos eleitores do Bolsonaro que votaram nele só votando contra o Lula. Foi o seu caso, deputado? Eu não votei em ninguém, eu votei nulo, justamente por acreditar que são dois criminosos e que Bolsonaro tem grande responsabilidade pelo fato do Lula ser presidente da República, por uma série de atitudes que ele tomou, a começar pela nomeação de Augusto Aras por Procuradoria-Geral da República, que acabou com os modelos de força-tarefa da Operação Lava Jato. Ironicamente, ele retomou agora o modelo de força-tarefa para combater o bolsonarismo, com a indicação de Cássio Nunes, que o Supremo Tribunal Federal, que votou a favor da suspeição de Sérgio Moro, ajudando a soltar Lula e a que Lula tivesse os direitos políticos para disputar a eleição. Então, eu anulei meu voto mesmo, porque eu fiz oposição durante três anos, três anos e três meses ao governo Bolsonaro, fiz parte da Comissão de Fiscalização e Controle, depois de ver todo o autoritarismo, toda a corrupção. Aliás, o MVL racha com o Bolsonaro, durante o início do meu mandato, eu contribuí muito com o governo, com a reforma da pervidência. Me reunia com o Paulo Guedes, me reunia algumas poucas vezes com o Jair Bolsonaro para discutir a pauta, que para mim era uma das principais de todas, eu defendia mesmo sem mandato durante o governo Temer. E a gente racha quando os filhos do Presidente da República nos pressionam para apoiar uma manifestação dia 26 de maio de 2019, que tinha como pauta o fechamento do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, se nós somos liberais, o liberalismo, antes de ser econômico, ele é político. Ele prevê instituições, ele prevê um processo para fazer as mudanças. Por mais que nós estejamos indignados, tanto com o Lula poder disputar a eleição, quanto com a sua vitória, nós reconhecemos justamente porque a nossa saída é institucional, a nossa saída não é revolucionária. Deputado, o MVL, embora não tenha se organizado ainda como partido, vários dos seus integrantes estão na política, utilizaram outras legendas como barriga de aluguel, se posso dizer assim. E o que eu queria saber é, se fosse hoje um partido, o MVL teria que potencial? Quantos deputados seriam do MVL na esfera federal, na esfera estadual? E quantos vereadores o MVL teria hoje? Você disse que estão eleitos em outros partidos ou que eu acredito que teria caso a gente de que estão eleitos? do MVL que está abrigado, que está abrigada em outras legendas. Hoje a gente tem nove vereadores, acabamos de filiar aí ao MVL, o vereador da capital do Rio de Janeiro, que é o Pedro Duarte, e nenhum museu como deputado federal, o Guto Zacarias como deputado estadual, e com grandes chances de assumir o mandato, a Amanda Vitorasso, que é a primeira suplente de deputado estadual na semelha legislativa do Estado de São Paulo. Agora, nós acreditamos que formando um partido político, nós atrairíamos muito mais pessoas para disputar as eleições, e nós estamos muito mais bem estruturados para disputar a eleição, porque nós temos uma iniciativa que é a Academia MVL, que busca formar quadros, e que nós já estamos entrando na terceira turma, com dois mil alunos formados, e com gente já preparada para disputar as eleições, já as eleições municipais, as próximas eleições de 2024, para formar base para as eleições de 2026. Só acredito que uma vez que a gente tenha um partido político, a gente deva atrair não só a gente que queira disputar a eleição, mas políticos já com mandato que simpatizem com a nossa ideia. Para a gente finalizar só, tem muita gente até falando aqui sobre a atuação do MBL, assim que Lula venceu, e começam os ataques e tudo mais. Como deve ser essa oposição ao governo Lula? Porque alguns questionam, é possível fazer uma oposição sem destruir o país, sem destruir a política do país? De que maneira vocês pretendem atuar durante a gestão Lula? Olha, eu acho que a gente vai fazer oposição justamente para evitar a destruição do país, porque as primeiras notícias que a gente tem em relação ao governo Lula são muito ruins, tanto do ponto de vista econômico, em que Fernando Haddad anuncia o pacote de 200 bi, que eu diria que economizaria no máximo 100 bilhões de reais, e isso levando em consideração o aumento de imposto em cima dos combustíveis, eu acho que vai ser uma briga difícil de se comprar e péssima para o país também na minha avaliação, o Haddad é um sujeito que sempre vê o equilíbrio fiscal por parte do aumento de receita, de cobrar mais imposto, mas nunca do ponto de vista de cortar gastos, pelo contrário, tem falado em aumento para o funcionalismo. Uma oposição também em relação a denúncias, como a ministra envolvida com milicianos, com o uso de um milhão de reais de fundo partidário ou eleitoral em gráficas fantasma, com a criação do que eu tenho que chamar de Ministério da Verdade por parte da Advocacia Geral da União, para processar cidadão comum que fale sobre políticas públicas do governo, ou mesmo a própria Secretaria de Comunicação que tem criado uma estrutura em defesa da verdade, o que para mim também é perigosíssimo, isso partir do Poder Executivo e não, como diz a lei, partir do Ministério Público e do Judiciário para fazer esse julgamento de fato mais autônomo, mais independente. Então, a oposição tem que se dar dentro do campo do parlamento, tanto do campo da institucionalidade, com CPIs. Agora, o Lula, de uma maneira muito curiosa, não quer que aconteça a CPI dos atos antidemocráticos, não quer que essa investigação seja feita, não sei se ele teme a responsabilização a alguém no governo federal, mas isso cheira muito mal na minha avaliação, porque havia uma empolgação grande de parlamentares do PT e da base de esquerda, do PSB, do PCdoB, para se fazer a CPI, e, de repente, o Lula disse que não interessa, de repente, o Lula disse que é contra. Então, na minha avaliação, o papel da oposição é, não é fazer oposição a todo custo, se o Lula enviar, por exemplo, uma âncora fiscal, uma nova âncora fiscal que eles devem enviar via lei complementar, e for uma boa âncora fiscal, não tem a menor dúvida de que eu vou votar a favor. Se o governo Lula enviar corte de gastos, simplificação de impostos, não tem a menor dúvida de que eu vou votar a favor. Não voto contra simplesmente porque veio de determinada pessoa. Agora, a maior parte, infelizmente, vejo que a maior parte das agendas do governo Lula começaram com retrocesso econômico e com cerceamento a liberdades individuais. Kim Kataguiri, deputado federal, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no All News. Um bom dia. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabiola. É um prazer falar com vocês. Nove horas e três minutos.